Fala galera, Vagabos aqui, manos, e nesse vídeo mostrando como que você completa rapidinho, né, o desafio aí do evento de Natal que foi liberado hoje para você coletar um biplano de brinquedo no Condomínio Canyon, Bosque Gorduroso e também na Toada Sonolenta. Então, olhem só, mano, já estou aqui no mapa, né, no Condomínio Canyon e vocês podem encontrar o biplano de brinquedo aqui no posto de gasolina, tá? A gente pode ver que aqui, né, tá a principal parte da cidade e aqui um, né, um pouquinho afastado tem um posto aqui atrás dele, né, tem um lixão com esses barris slurp e aqui, ó, manos, do lado do lixão tem esse aviãozinho, né, é só você vir aqui coletar. Aqui no Bosque Gorduroso vocês encontram bem no centro da cidade, tá? Ó, bem no centro tem um mercado e bem no meio do mercado vocês podem encontrar aqui, ó, do lado do Quadra Jato de Natal esse aviãozinho, é só vir aqui coletar também e por fim, né, então, Toada Sonolenta que fica no norte do mapa. Chegando lá eu mostro pra vocês. Olhem só, manos, aqui é Toada Sonolenta, né, uma cidade bem grandinha até e a gente pode ver, ó, do lado aqui da árvore de Natal tem essa loja, né, chamada Nons e aqui dentro da loja, ó, entrando aqui nessa porta, bem aqui no lado direito vocês podem encontrar esse terceiro aviãozinho. Então é só vocês coletar, né, os três aí que eu mostrei os locais exatos, né, bem de boas que você completa a missão, beleza? Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito aí também. Então é isso, manos, valeu, falou-se e eu fui! Tchau, 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 tchau.